Vou começar esse bate-papo aqui, tô com o meu jovem amigo aqui, ó, Pedro Pedrocian Neto e vamos começar essa conversa falando desse outro jovem aqui, visionário, né, que eu tenho certeza que te inspira muito, né? Com certeza. O Pedro Pedrocian, que muitos lembram como governador Pedro Pedrocian, engenheiro Pedro Pedrocian, ele era, antes de tudo, pra mim, o vovô Pedro. Então, uma pessoa que eu guardo muito na memória, como uma pessoa extraordinária, uma pessoa que foi um grande pai de família, uma pessoa que cuidou de toda a nossa família, que nos trouxe um legado. O grande legado dele é o nome que ele nos trouxe, que na realidade carrega um histórico de lutas aqui pelo Mato Grosso do Sul, que trouxe todo esse prestígio do Pedro Pedrocian. Eu costumo falar dele com muito orgulho, porque carrega o nome dele, mas de uma pessoa que sonhou o Mato Grosso do Sul, uma pessoa que teve a oportunidade de governar os dois estados, seja o Mato Grosso ou o Mato Grosso do Sul, né, governou o Mato Grosso Uno, que era um verdadeiro continente e, em três ocasiões, teve uma vez no Senado, mas, mais do que mandatos, ele teve uma trajetória, uma trajetória de construção e de um ideal de Mato Grosso do Sul, de um estado novo, de um estado modelo, de um estado que precisava ser protagonista, de um estado que precisava estar à altura de uma geração. O Pedro Pedrocian, na minha avaliação, é uma daquelas pessoas que nasce um a cada século. E eu tenho muito orgulho de carregar o nome dele. É verdade, porque o que ele fez aqui, né, até hoje está aí e fazendo muita diferença. E o que você traz dele, né, para a sua propositura, né, do que você quer fazer para frente? Olha, eu gostaria de continuar o legado do meu avô. E eu falei sobre ideal. Eu acho que a gente tem que fazer política pensando na transformação. Não faz sentido você fazer política se não for para transformar, se não for para carregar uma bandeira de desenvolvimento. E, na realidade, a palavra desenvolvimento, até ela mesmo, é insuficiente. Nós temos que falar de emancipação. Então, eu imagino que, ao fazer política, nós temos que carregar todo um propósito e utilizar a política como um meio, né, um instrumento por meio do qual nós possamos fazer uma série de coisas. Eu tive na vida a oportunidade de construir o meu caminho até aqui, pé por pé, passo por passo, tijolinho por tijolinho, nessa... É que agora é uma pré-candidatura a deputado estadual, mas que eu comecei há bastante tempo. Eu saí de Campo Grande muito menino, eu fui para São Paulo, saí da casa dos meus pais. E por que eu fiz isso? Porque eu queria seguir os passos do meu avô. Queria ter a oportunidade de conhecer novos desafios. Eu queria me forjar na adversidade. Eu queria enfrentar as tribulações para que nós pudéssemos construir uma biografia e uma trajetória. Eu estive em São Paulo, eu me graduei em economia pela PUC de São Paulo. Eu fiz o mestrado em economia política pela PUC e lecionei na universidade durante cinco anos e é ali que eu comecei a minha carreira. Eu tive a oportunidade, ao trabalhar no meu estado, trabalhar com a Tereza Cristina Corrêa da Costa, que foi ministra da agricultura. E nesse que foi o grande convite, que eu sou extremamente grato pelo Marquinho Strade, por ter confiado a um menino de 35 anos de idade a condução de uma secretaria, tal como a Secretaria de Finanças e Planejamento de Campo Grande. Uma enorme responsabilidade que eu aceitei de bom grado porque eu poderia tornar concreto, dar concretude, dar forma ao meu sonho, que sempre foi seguir os caminhos do meu avô. No exercício da função pública, eu tive a oportunidade de fazer com que o orçamento público chegasse até as pessoas. Eu tenho orgulho de ter participado de uma administração que investiu 32% do seu orçamento na saúde, que é mais do que o dobro da sua obrigação constitucional, sendo Campo Grande a capital que mais investe proporcionalmente em saúde. Eu tenho orgulho de ter sido secretário de Finanças e Planejamento numa prefeitura que fortaleceu a assistência social. Porque nós precisamos, nessa batalha pelo desenvolvimento, nessa batalha pela emancipação da nossa sociedade, nós temos que ter, na minha visão, duas vertentes. De um lado, desenvolvimento econômico, crescimento econômico. E de outro, nós temos que ter uma vertente social para proteger aquela parcela mais vulnerável da sociedade, o pequenino, aquele que não consegue acessar o crescimento econômico. Então, dar condições daqueles que são prósperos para se tornarem mais prósperos. Aqueles que não têm condição de acessar o desenvolvimento econômico, pela sua origem, pela falta de condições, nós temos que criar uma teia de proteção social, um colchão de amortecimento e favorecer as pessoas. É isso que eu acredito, é isso que eu gostaria de vocalizar e ser um parlamentar para defender essas causas. Então, é isso que você enxerga para o seu futuro trabalho, ajudar as pessoas que têm menos possibilidade a ter uma vida melhor. Olha, veja, por exemplo, o caso da assistência social. Eu sou economista de formação e sempre estive ligado à questão do desenvolvimento econômico. Mas, quando eu estive na prefeitura, eu tive contato com o pessoal da assistência social, por exemplo, e mergulhei de cabeça na assistência social. Vou te dar um exemplo, Zé. Se você for olhar hoje a situação dos idosos. Olha a situação que está aí, os idosos do nosso país. A pessoa trabalhou a vida inteira e ganha um salário que ela não consegue se alimentar, ela não consegue morar e não consegue comprar medicamentos. Você tem uma epidemia de abandono de idosos na nossa sociedade. A coisa mais triste de se ver. Quando eu tive a oportunidade, como secretário de finanças, eu ajudei os três asilos de Campo Grande. Nós aumentamos o repasse para cada uma das entidades. Quando eu tive a oportunidade, eu não apenas fortaleci aqueles que ajudam os idosos, mas ajudei aqueles que cuidam das crianças. Ora, a criança está indo para a escola. No contraturno escolar, ela precisa de esporte, ela precisa de cultura, ela precisa de lazer, ela precisa de entretenimento, ela precisa de reforço escolar. Se você perde um menino, perde uma menina, para ter um desvio de trajetória, uma etapa decisiva da sua formação, você vai comprometer todo o desenvolvimento dessa criança. Então, nós temos que fortalecer aqueles que cuidam das nossas crianças. Eu tive a oportunidade, como secretário de finanças, de apoiar as políticas de defesa das mulheres. A cada sete minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. A cada dez horas, uma mulher é morta vítima de feminicídio. Nós fizemos aqui, junto com o Marquinho Strade, um trabalho de fortalecimento das políticas da mulher, para proteger a mulher, para proteger a família. A ministra Damares, quando veio ao nosso estado, elogiou o trabalho da Casa da Mulher Brasileira. Eu tive a oportunidade, como secretário de finanças, de fortalecer aqueles que apoiam as pessoas com abuso de álcool e abuso de drogas. Veja o que está acontecendo com o advento do crack, com o advento de outras drogas, que está levando inúmeras vidas. Então, há entidades que trabalham nas comunidades terapêuticas, fortalecendo essas pessoas. E não só cuidando do doente, cuidando de todo o entorno, porque é toda a família que se torna doente. Crianças vítimas de abuso sexual, a gente acha que é matéria de jornal nacional, de fantástico, mas não é. Está acontecendo hoje na nossa sociedade. Então, quando você olha essa realidade e você toma conhecimento de tudo isso, não tem como você ficar imune e indiferente. O seu coração, naturalmente, vai te orientar para fazer essas lutas e militar nessas questões. Questão de moradia. Luta pela moradia. Eu tive a oportunidade, junto com o Marquinhos, de apoiar algumas ações. Por exemplo, nós temos aqui o Samambaio, que nós fizemos a regularização de 500 famílias e 2.300 pessoas. Foi o último ato da nossa gestão, o último papel que eu acendei na Secretaria de Finanças, foi o pagamento dessa regularização, dando dignidade, casa para as pessoas que não mais vão sair daquele local. Nós criamos um crédito habita que dá 25 mil reais para cada uma das famílias comprarem material de construção e edificar a casa própria, no Sol por Deus, no Aguadinha. Nós temos que lutar pelo aterro do Noroeste, nós temos que lutar pelo Água Funda, a comunidade do Mandela. São problemas prementes. Então, o que eu acho que deve ser a agenda de um parlamentar? O parlamentar, ele em si, ele não executa nada disso. Mas o papel do parlamentar é fiscalizar, é cobrar, é criticar o executivo para que ele possa fazer essas políticas. Então, política social é fundamental. Não só política social, nós temos que ter uma agenda de crescimento econômico. Nós não podemos deixar que a recessão mundial, que a recessão que atinge outros estados do nosso país, cheguem ao Mato Grosso do Sul. O nosso país é o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso do Sul tem condições, Zé, de se descolar dessa agenda. Nós precisamos construir uma agenda de desenvolvimento econômico à altura do Mato Grosso do Sul. É possível. Bacana. E eu queria que você deixasse, então, aqui, para quem quer conhecer mais o teu currículo, as tuas propostas, deixar um convite para conversar com você. Olha, vai ser um prazer se as pessoas puderem se aproximar do nosso projeto. Primeiro, através das redes sociais. Pedro Pedrocian Neto no Facebook, Pedrocian Neto no Instagram. E as pessoas puderem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, da nossa trajetória. Alguns pensam em uma eleição como se fosse uma busca por cargos. Eu acredito num projeto. Eu acredito numa missão. Eu tenho uma origem, eu tenho uma biografia, eu tenho uma trajetória. Eu tenho um histórico de serviços prestados para a população de Campo Grande que eu gostaria de levar para o Mato Grosso do Sul. Eu acredito numa política transformadora. Eu acredito numa política de emancipação. Eu acredito numa política de democratização das oportunidades. O Mato Grosso do Sul precisa voltar a andar de cabeça erguida. Eu gostaria de ser um parlamentar que desse orgulho para a população do Mato Grosso do Sul defendendo as causas que precisam ser enfrentadas na Assembleia Legislativa. É isso que está dentro do meu coração. Convite está feito. Vale a pena conhecer.